Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como desossar coxa sobrecoxa Essa faca que eu estou usando, ela não é própria para desossar, só que a gente não tem aqui em casa mas dá para usar. Aqui está a coxa sobrecoxa, tem o lado da pele e tem o outro lado. A gente vai começar, a gente vai sempre deixar esse lado para cima, ok? Não tem mistério. Por que desossar coxa sobrecoxa? Dá para a gente fazer ela como se fosse bife, fritar como se fosse bife, assar, dá para rechear, fica uma delícia. Começa por aqui. A gente vai fazer um corte aqui. Se você procurar nesses lugares que vêm de faca, utensílios, de cozinha, é só você pedir. Eu quero faca de desossa, faca para desossar. Ela é mais indicada para isso, mas com uma faquinha dá para a gente fazer também em casa. Ó, a gente vai tirar as fibrazinhas, cuidado com a mão, para a gente não se cortar. Ó, e a gente vai raspando. A gente vai deixar bem limpinho o ossinho aqui ó. E aqui na parte de cima, a gente vai fazendo o que? A gente vai, aí eu vou pegar essa parte, deixar a pele para baixo, pegar essa parte e vou agora começar por aqui ó. A gente vai contornando aonde está o osso. A gente também vai limpar aqui ó. Devagar, cuidado para não se machucar. Não tem mistério. Aí você pode rechear. No próximo vídeo eu vou mostrar uma ideia para você rechear. Pode fazer na panela, depois. Você pode rechear a coxa e sobrecoxa no formato de bombom ou enrolar como se fosse rocombole. E aí o recheio pode ser com bacon, mussarela, calabresa, pode colocar alho poró, uns pedaços de alho poró, salsão. Aí a criatividade vai longe. Ó, aí você vai raspando. E sempre lembrando de deixar, não esquecer que a gente vai sempre fazer por essa parte que está a pele por baixo. Porque a gente precisa preservar a pele. Cuidado para não furar a pele. Ó. Vai raspando. Até a gente encontrar a junta do outro osso. Ó. Aí aqui, agora chegou aqui no finalzinho, dá para a gente ver que já tem... A junta já está aqui bem perto. O que eu faço? Com a pele para baixo, eu pego a faca e faço isso aqui, ó. Ó. Eu vou dar um corte aqui, ó. Para facilitar. Eu vou fazer uma abertura na coxa e sobrecoxa. Ó. Porque o legal é você não tirar, é a gente não tirar a pele. E também não furar. Ainda mais se for rechear. Aí aqui não pode furar mesmo a pele. Mas, lógico que pode acontecer. E vamos continuar. Tá vendo? Já fiz o cortezinho. Com a pele para baixo. E vou continuar raspando. Porque, às vezes, você vai comprar... Ah, mas eu acho mais prático comprar, já desossada. Mas tem lugar que não vende. Aqui na minha cidade, né? Que eu já falei. Aqui no interior de Minas, em Barbacena. Eu não sei se vende em algum lugar coxa e sobrecoxa desossada já. Então, eu sempre fiz assim. Eu aprendi assim. Quando eu fiz o curso de cozinheiro. Há muitos anos atrás. E eu aprendi assim. Ó. Aí você vai pegar. Agora já deu para segurar as duas partes. Os dois ossos. A gente vai pegar e vai raspar. Tem hora que a gente vai ter que dar um cortezinho. Mas sem furar a pele. Ó. E vai raspando. Gente, não é difícil. Faça um teste. Não é difícil de fazer. Ó. E vai raspando. Cuidado com a mão. Ó. Tá quase saindo, ó. A gente vai dar um cortezinho para facilitar. Dar junto. Ó. Sem estragar. Fazer um cortezinho aqui. Que é o que está segurando. Ó. E aqui está Nessa parte a gente não vai aproveitar Mas aqui está A coxa e a sobrecoxa Desossada Aí aqui Vai ter um nervozinho Uma cartilagem Você tira Sempre segurando e pondo a faca O corte da faca ao contrário da sua mão Para não se machucar Segura sempre no alto Se você quer pôr a faca no sentido da sua mão Segura no alto E faz assim No próximo vídeo Eu vou mostrar Uma dica Aqui também tem outro nervozinho Mas eu não posso cortar A pele Então eu vou tirar ele com cuidado Eu que gosto De cozinhar Isso aqui para mim Mexer com comida Para mim é uma terapia Eu gosto muito Está vendo? Já está no jeito Coxa sobre a coxa desossada Olha só Aqui tem mais um pouquinho De nervozinho E aí Você pode temperá-la E rechear Do jeito que você quiser Você pode fazer no formato De bombom Ah, como que é isso? Você recheia Não pode pôr muito recheio Senão fica difícil de fechar E aí você vai fazendo assim Você faz no formato De bombomzinho E aí depois Ela vai ficar assim Mais ou menos assim Fechadinha Depois de recheada Redondinha E aí você passa Um papel alumínio Em volta Como se fosse uma Bordazinha Uma borda E aí você leva Para assar Ou para fazer na panela E tem também Rocambole Que você recheia Não pode rechear demais E aí você recheia E vai fazendo assim E aí depois Você prende com Linha culinária Ou com Palito E aí você pode servir Até o próximo vídeo Dê um joinha Se inscreva Compartilhe E eu agradeço de coração Aqui está uma dica Super fácil E simples de fazer Um abraço Deus te abençoe